Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de full face off e hoje vou-vos fazer um full face de só uma marca e vamos começar com provavelmente o full face mais pedido de sempre aqui no canal que é full face de maquilhagem, só maquilhagem Chanel. Então hoje eu vou fazer esta maquilhagem convosco, toda ela excepto máscara de pestanas porque eu não tinha e eu já tive várias vezes máscaras de pestanas da Chanel mas neste momento não tinha uma única máscara de pestanas da Chanel. No entanto, tudo o resto fora a máscara de pestanas é Chanel, desde o primer, base, concealer, pó, bronzer, blush, iluminador, sobrancelhas, sombras, lábios, tudo é Chanel e portanto, hoje vai ser um vídeo só de Chanel. O vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então vamos começar este vídeo. Obviamente tenho que começar por utilizar o meu primer favorito da Chanel que é este Le Beige que saiu, se não estou em erro, o ano passado que é o Sheer Healthy Glow Highlighting Fluid. Há em dois tons, é um esbranquiçado e este aqui que é o Sunkissed que é um género de bronze, rose gold, muito, muito bonito. Este primer, além de ter, obviamente, aquele metalizado muito, muito bonito é um primer que também hidrata muito, muito bem a pele. Eu gosto muito de utilizar ou com bases, por exemplo, que estão muito claras para escuros de células um bocadinho, com bases que se calhar um bocadinho mais matte para ficarem um bocadinho mais luminosas e também com primers sozinho na pele para deixar a pele luminosa e hidratada. Eu vou utilizar com a minha base favorita, que é a Vita Lumia Ráqua. Tenho um tom 20 e um tom 40, um tom 20 que está mesmo a acabar. Normalmente eu não misturaria esta base com este primer porque eu tenho pele extremamente oleosa e esta base é muito, muito hidratante, é a minha favorita. Para um dia inteiro, digamos assim, eu não misturaria estes dois porque isto é mega hidratante e isto é mega hidratante e luminoso, isto é mega hidratante e luminoso. Dois muito luminosos numa pele bastante oleosa como a minha, não me ia durar muito tempo. No entanto, por exemplo, este com a base preta, por exemplo, já é uma mistura ótima porque a base é de longa duração e assim um bocado mais matte. No entanto, como é aqui para o vídeo, eu quero-vos mostrar estes dois produtos porque são literalmente os meus favoritos e eu queria utilizar a minha base favorita neste vídeo porque acho que é o que faz sentido. Embora, lá está, esta mistura pode ir inteiro para mim, se calhar é demais. Mas pronto, sabem que a Vita Lumia Ráqua é a minha favorita, portanto, sem dúvida que eu tinha de utilizar esta neste vídeo. Para além disso, a minha número 20 está tipo mesmo mesmo no fim, já só tem umas gotinhas de nada. Bem, como conseguem ver, eu estou extra, extra glow e extra luminosa. A Chanel para mim, bem, eu amo a Chanel, claramente eu tenho um monte de coisas da marca, como vocês sabem, mas para mim as bases é, principalmente os produtos de rosto no geral, é onde está o ouro. Vamos para a Concila, que é este, os meus favoritos são estes Le Corrector de Chanel, este é o tom 20, que é o meu tom de momento. Tem bastante cobertura, mas é muito fluido e não fica mate nem seco, é bastante, tipo, é um acabamento bastante pele, mas com uma cobertura bastante alta. Eu adoro esse concealer e é daqueles concealers que eu sinto que funcionam muito bem para tanto peles mais jovens como peles mais maduras. Claro, é um daqueles concealers que como tem muita cobertura, se aplicarmos muito a quantidade pode ficar com um ar pesado, mas como ele tem, lá está, tanta cobertura, não é preciso aplicar muito, convém. De seguida, como eu quero utilizar bastantes produtos em creme, vocês sabem, sabem que eu adoro os produtos em creme da Chanel, especificamente o Soleil Tan de Chanel. Vou continuar, em vez de fixar já com o pó, vou usar o meu Soleil Tan de Chanel, que não precisa de... não precisa de apresentações. Quem me segue, ponto, sabe que este é o meu bronzer favorito da vida, literalmente. Sigam-me há 5 anos, sigam-me há 1 mês, sigam-me há 1 semana. Eu acho que é de conhecimento geral porque é... Se eu fosse um produto, provavelmente eu seria este bronzer. É o melhor produto da Chanel. Se me tiverem dizer, ok, só vais ficar com o resto da tua vida, Soleil Tan da Chanel. Sem dúvida nenhuma. Ok, por fim, antes de passar para o pó, vou aplicar um bocadinho de blush também em creme, este Le Beige. Quando eu fiz o meu Full Face, produto sem creme que eu vou pôr aqui, eu utilizei tanto o Soleil Tan como este blush sem creme de Chanel, que eu adoro, que é o Blush Le Beige Stick, no número 22, que é assim, tipo um alaranjado péssimo. E lá está, eu adoro isto com o rabinho da esponja. Aplicar na boa porque ele é pigmentado, mas é fácil em desbater se vocês aplicarem demais. Portanto, eu gosto de pôr aqui nesta zona. Como ele é em creme, ele difunde-se tão bem com o bronzer que é quase imperceptível onde é que começa um e acaba o outro. Ok, agora que já apliquei os meus produtos em creme todos, vou fixar com o icónico, pode achar nela, mas já está no mesmo caso a acabar. É aquele translúcido universal que toda a gente tem, principalmente maquilhadores para noivas. Este é tipo, eu acho que este é o pó fixador para noivas. Não é só para mim, é no geral, eu vejo os meus colegas maquilhadores todos e é tipo, toda a gente usa este pó para fixar maquilhagem nas noivas. Faz sentido porque é um pó maravilhoso, é muito, muito fininho, é solto, tem imensa quantidade e fica muito, muito bonito sobre linhas, mas movimentos naturais que o nosso rosto tem, ele assenta muito bem, sobretudo o que é, eu não vou dizer imperfeições, porque somos todos perfeitos, mas fica muito bem sobre linhas e não faz propriamente o efeito porless, quer dizer, faz um bocadinho, mas não é dos que faz mais efeito porless, mas é que fica tão natural, é maravilhoso. E tem com tons e sem tons, este é o, bem, o 20 também é um tom, mas este é a vá, para o meu tom de péls, é o translúcido. É um pó que é ótimo aqui para esta zona, porque não crava mesmo e vou fixar, obviamente, também no resto do rosto, para depois aplicar o resto dos produtos em pó. Vou fazer uma segunda camada de produtos de rosto, ficava bem assim também, mas vou fazer uma segunda camada de produtos de rosto em pó, porque eu faço isto imensas vezes. Então, vou utilizar como blush, como blush não, como bronzer, o pó Le Beige, que vocês podem comprar ou no vosso tom de pele, ou um bocadinho mais escuro, este é um daqueles pós que é super construível, é mesmo tipo Peltie Glow e é um pó super, super, tipo, quase translúcido, é muito aconstruível e é daqueles pós que não se vê, não ficam mates na pele, tem uma luminosidade bonita. É difícil explicar esta fórmula, mas é das fórmulas mais invisíveis de bronzer que há, nunca fica demais, não fica manchado. Epá, é fácil, não vos sei explicar de outra maneira. Então, vou aplicar um bocadinho de bronzer, este especificamente é o tom 50, que eu sinto que é um bom tom para mim, para bronzer, e lá está. Ah, isto é muito difícil correr mal, este é, se querem um bronzer em pó, tipo, eu diria para iniciantes, mas assim, tipo, de luxo, eu diria este, porque eu acho que é, tipo, impossível ficar manchado. É que é mesmo um pó que nunca fica manchado de todo na pele. De seguida, vou aplicar um iluminador que foi uma edição limitada de metal, creio que dá dois anos, que foi o Leleon de Chanel, que é assim, dourado. Eles têm iluminadores na linha permanente, mas eu, na verdade, só tenho dois iluminadores e são os dois de edição limitada. Portanto, eu vou aplicar este dourado lindo aqui. So beautiful. E, por fim, vou aplicar um bocadinho de blush, assim, que é uma quadra exclusiva de viagem, que tem, então, quatro cidades. Isto, na verdade, são, tipo, dois blushes, um iluminador e um bronzer, mas eu misturo-os a todos. É, tipo, Nova York, Tóquio, Paris e Londres, os tons. E é giro, porque a mistura fica muito gira e eu já fui aos quatro destinos. Which is very nice. Por fim, antes de passarmos para os olhos, vou só fazer os sobrancelhos muito rapidamente. Eu só tenho os lápis, os eyebrow pencils normais, que são assim. Só tenho o tom escuro e o tom muito claro. Eu, normalmente, sou o tom 30, mas eu já não tenho o tom 30. Então, olha, eu vou fazer aqui uma mistela entre o tom 60 e o tom 10, para ver se consigo chegar mais ou menos ao meu tom 30. E depois vou fixar com o gel de sobrancelhas, o gel sorcilo. E é, então, um daqueles géis que tem cor e também tem fibras. Este é o castanho claro. E, bem, ajuda-vos, obviamente, a dar mais cor ao pelo, a pentear e a dar um bocadinho de preenchimento ao pelo. Vou fazer as sobrancelhas num instante, vou ter que misturar estas cores todas até atingir exatamente o meu tom, porque eu não tenho, de momento, o meu tom. E depois passamos para os olhos. E vamos passar para as sombras, sendo que eu tenho um bocadinho de tudo. Tenho em paletas, assim, singulares, destas assim ou destas assim. Mas, sinceramente, eu vou utilizar só para tons de transição, porque as minhas sombras favoritas, sem dúvida, que são estas líquidas. Estas LAC, Ombre Premier LAC, que são, tipo, sombra líquida, metalizada, muito bonita. Fica, tipo, assim. E as individuais, estes tons, assim, todos intensos. Este vermelho, por exemplo, é lindo, que é o Desert Rouge. Bem, vou só utilizar aqui estas paletas, como... As paletas são giras, mas, obviamente, são umas paletas de, normalmente, 4 cores ou de 6 cores, portanto, não tem uma grande variedade. Portanto, eu aqui diria que os meus produtos favoritos são as sombras ou em creme, ou assim estas líquidas, as em creme eu também gosto muito. Ou assim as individuais, são os produtos estrela. Eu vou começar por aplicar este castanho aqui, por aplicar aqui na arcada. Não faço a mínima ideia o que é que vamos fazer, mas vamos inventar aqui qualquer coisa, porque eu quero usar este vermelho, que é absolutamente lindo. Depois, vou pôr um bocadinho aqui destes dois rosas misturados, só para isto ficar um bocadinho mais rosado e não tão castanho. Que é para depois bater bem com o vermelho. Só passar aqui por cima, porque é um bocadinho mais rosado, estão a ver? Much better. E assim já vai encaixar melhor com o vermelho. Ora, de seguida vou utilizar assim este tom preto da paleta e vou pôr no canto externo. Agora vou pegar no tal vermelho que eu adoro, que é, vou fazer outra vez aquela cena das três cores, sabem? Vou pôr então, praticamente todo o olho até ao preto, este Desert Rouge e só depois é que vou utilizar este coral no canto interno, este vermelho. É a coisa mais gira de sempre. É tipo um vermelho bordô, absolutamente magnífico. Que não é fácil de encontrar esta cor, digo já, que esta cor não é fácil de encontrar. Este avermelhado bordô metalizado em paletas. Eu acho que é tipo dos vermelhos metalizados mais únicos que eu tenho. É tipo o lápis eros, aquele que eu estou sempre a utilizar também. É muito o mesmo género de cor. Ok, agora por fim vou pôr este tom lindo, maravilhoso, no canto interno e ir até ao avermelhado. Sabem que mais? O coral praticamente desapareceu. Portanto, vou pôr antes o dourado de leon aqui no canto interno. Como é bem mais claro, vai aparecer mais o... Este tom é lindo, mas desaparece completamente ao lado do avermelhado. Portanto, tem que ser bem mais claro. Ou não há contraste suficiente, sabem? Pelo menos não é o contraste suficiente que eu quero. Yeah, I like it. Parte de baixo. Vou fazer exatamente a mesma coisa, mas dentro da linha d'água vou pôr o tal lápis eros que eu adoro. Os lápis, estes lápis retratas eu tenho... Pá, vocês já viram algum vídeo meu de coleção de maquilhagem? Vocês já viram que eu tenho uma catrafada deles, aliás. São os lápis que eu tenho mais cores, mais quantidade. São sem dúvida os lápis mais caros da minha coleção, mas são também os melhores. Que são lá à prova da água retrátil e têm montes e montes de cores. Estes são tipo os melhores. É bem. Bem, estou muito satisfeita com este look de olhos. Neste momento seria o momento em que eu aplicaria a minha máscara Le Volume da Chanel, que é a minha favorita. Mas eu não tenho nenhuma máscara da Chanel de momento. Portanto, eu vou só aplicar uma máscara de pestanas aleatória e vamos passar para os lábios. Eu trouxe também o eyeliner, este slow liner, porque eu também gosto muito de são eyeliners completamente líquidos e têm várias cores. Este, por acaso, é o preto, mas eu acho que não faz sentido neste look. Portanto, olhem, eu vou só pôr máscara de pestanas e já passamos para os olhos. Ora bem, por fim temos os lábios e aqui o céu é o limite. Eu tenho tantos produtos de lábios da Chanel que poderíamos ficar aqui uma eternidade. Eu adoro... Os meus favoritos são... Dos batons de barra são os Rouge Allure Velvet Extreme. Adoro também os líquidos, mas os Fusion Ink. Há os Fusion Ink e os Ink. São os Fusion Ink, que são os líquidos mate, que secam completamente mate. E os lábios e lábios também são, na verdade, maravilhosos. Eu não sei... O que é que eu quero fazer aqui? Eu não sei. Acho que... Não, mais claro. Vou aplicar o líquido mais claro, mas vou delinear com... Já, vou delinear os lábios com um tom um bocadinho mais escuro. Vou delinear com este nude, que é o 164, que é o pivone. E depois vou aplicar o Ink no tom 802. Tem que se agitar um bocadinho antes de usar. E eu acho que é. Acho que é isso que eu quero. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente quer saber em baixo nos comentários se gostaram do look. Qual destes produtos é que vocês gostaram mais de ver. Se têm algum produto desta marca. Qual é que é o vosso favorito. E se houver alguma coisa que eu vos tenha recomendado aqui nos vídeos. E que vocês tenham comprado e que tenham gostado da Chanel. E é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam, obviamente, também de me deixar em baixo nos comentários. Sugestões de marcas de full face off. Gostariam de ver. Deem-me sugestões. Até podem ser, assim, sugestões super fora do comum. Tipo maquilhagem congelada. Whatever. Challenges. Full face de cenas diferentes. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho